Ah, me lembrando aqui, né? O dia em que eu virei homem. Oxe, que história é essa? O negócio do dia que tu virou homem, mano? O dia em que eu virei homem é quando o dia em que eu nasci, né? Porque eu era apenas um embriãozinho, assim, parecendo uma minhoquinha, né? Um negocinho assim pequeno, né? Sabia nem o que era aquilo, né? Um negócio assim, né? Meio com vergonha de nascer, né? Um negócio assim perdido. Uma merdinha assim, no estilo da barriga da minha mãe. A mãe não sabia se era um embrião ou se era uma lombriga, mano. Até hoje a mãe só foi saber que eu era um embrião depois que eu nasci, que ela pensava que eu era uma lombriga, mano, na barriga dela. Ai, que merda, mano. Então, mano, assim foi o dia em que eu descobri, né? Que eu era homem, né? Então, mano, tu já me segue lá no Orkut, né? Se se comenta não, se não, comenta assim. Oi, Chiple, que diabo é Orkut? Que diabo é Orkut? Olha os pequenos garfildos, né? Quem é do tempo do Orkut, mano? Comenta aí, tá? Até pros bons, mano. Até pros bons. Tu ia pra locadora, né? Locadora, lan house. Não sei se o pessoal de hoje em dia sabe o que é lan house ou locadora, mano. Locadora era pra tu alugar os filmes, né? Pra assistir, né? Macubeira, tudo demonhado aqui. Deu pra cá, você pra lá, pega arma. Cadê a arma? Não tô com a arma, não tô achando arma. Cadê a arma? Esse jogo quer me matar mesmo, mano. Esse jogo tá dizendo. Olha o diabo aqui, taca o diabo no diabo, diabo. Toma, satanás. Morrer e dar uma coberta. Lan house, né? Pra ficar lá nos computadores, né? Não sei, vocês sabem, né? Mas antigamente se pagava pra ficar no computador, né? Ficar lá mexendo no computador. E aí, e eu pagava um real e ficava uma hora, né? Os meninos que eram, né? Salientes. Tinha os meninos salientes que ficavam lá nos computadores mais escondidos. Ficaram nos computadores assim, mais escondidos, vendo luta de gente sem roupa, né? Os meninos salientes. Ficaram lá vendo assim. Aí quando esqueci o fone de ouvido muito alto, dava pra ouvir uns gemidos assim. Aí que diabo que tu tá assistindo aí, ô diabo? Tá com o diabo no diabo? É diabo no diabo, diabo dos diabos. Aí, mas, 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 mano, sério, mano. Era tempos bons, mano. Esses tempos bons aí, né? Mas sério, mano, me segue lá no Insta, tá? Deixa de preguiça, seu cagapude. Vai lá, me segue lá no Instagram. Sério mesmo. Isso tudo. Pra acompanhar lá. Não vai perder nada me seguindo lá. Fim da macubeira. Segue lá, né? Eu respondo os inscritos todinho que tá lá me seguindo lá. Quero ganhar vários inscritos, né? Vários inscritos. Bater logo 15 mil seguidores lá. Porque eu não sei que diabo é isso. Que faz tempo que eu tô em 14 mil seguidores. Não sai mais de 14 mil seguidores. Só fica nisso pra sempre. 14 mil e 400. Não sai disso, mano. Todo mundo tá todo dia indo lá me seguir, mas não sai disso. Não sei se o meu Instagram bugou. Sei lá que diabo é que tá naquele Instagram lá. Mas segue lá pra ver se sobe, né? Se sai desses 14 mil aí, né? Que nunca mais saiu. E, mano. Nesse vídeo aqui, ó pequenos garrafos de três pernas. Eu vou lhes irei revelar o maior segredo dos ProPlays e InstaPlays nunca revelado no mundo do YouTube. Irei mostrar a fórmula secreta que o senhor caiu ao ao achuca-chuca e ensinou... O senhor caiu ao achuca-chuca e ensinou-me, né? Que diabo que é isso aí, Play? Mano, tá com o diabo no doido, é doido. Seguinte, né? Vocês me pedem muito, né? Quais são as minhas configurações no free-free, né? Tanto o DPI como o Sense no jogo. E as minhas configurações internas, né? Do meu celular. Que eu uso pra jogar assim. É claro que tem pessoas que acham, né? Que eu jogo mal. Normal, né? Isso aí tem pessoas que acham que eu jogo mal. Já tem outras pessoas que acham que eu jogo bem. Opiniões diferentes. Respeito cada uma, né? Cada um tem sua opinião. Ah, o Play joga o negócio de tacar o dedo no tobo aí. Ele não joga bem, não. Tem uns que... Ah, o segredo é tacar o dedo no tobo, sair correndo, joga bem. É mais... O meu maior foco, mano. Independente de jogar bem ou mal, tá? O meu maior foco aqui no canal é trazer um vídeo da hora, mano. É fazer vocês rirem. Se divertir e mostrar pra vocês, né? As brincadeiras e tudo mais. E o meu maior foco é esse, mano. Não é nem tanto jogabilidade. Jogar bem, ser o melhor do do Fire, ser o mais capudo, não, mano. É simplesmente isso, né? E vocês lá assistirem o meu vídeo e querem mostrar pra um amigo, né? Você chega... Oh, aqui meu amiguinho querido que brincamos de troca-troca. Aí o teu amiguinho... Oh, céus, macacos me mordam, né? Que menininho meio coisado é esse? Eu vou me inscrever pra ser coisado também. Oh, céus, né? Porque todo mundo se expressa assim, né? Oh, céus. Então, mano... O meu intuito do canal é isso, né? Fazer vocês irem, fazer vocês se divertirem, né? Brincar e tudo mais. O meu intuito do canal é esse, né? O meu maior foco é esse aqui no canal. Jogar bem, tá? Se eu jogo bem ou não, é consequência. De eu ficar horas e horas gravando, né? Eu gravo muitos vídeos, né? De treinar e tudo mais. Isso é consequência. Jogar bem é consequência. E eu jogo em dois celulares, né? Eu jogo em dois celulares. Um iPhone 8 Plus e outro que é o A71, que é o Samsung. O que eu mais jogo é o iPhone por um motivo, né? Que pra gravar é bem melhor, mano. Pra gravar o iPhone, tá? O celular iPhone é bem melhor a forma de gravar. Claro que tem outros celulares Androids aí que também são bons pra caramba. Mas o gravador do iPhone, ele é muito bom. Nem se compara, mano. Então, eu vou mostrar pra vocês o meu HUD, né? A minha DPI e a sensibilidade que eu uso. E também as configurações que eu uso nos dois celulares, tá? No caso, configurações tanto pra iPhone como pra Android, né? No caso, iOS tanto como Android, né? Tem seis suas diferenças, mano. Apesar, cara, de eu colocar, mano. Eu já falei isso uma vez, mas irei vos falar de novo, ó. Meus pequenos girinos. Tá? Que é o seguinte, mano. DPI, tá? Não existe uma DPI fixa. Ou a minha DPI, que é o que eu jogo, né? Se eu colocar a 120 aqui no iPhone, no meu A71, se eu colocar a 120, não vai ser a mesma coisa, tá? Então, muda de cada celular pra celular. Então, cada celular é uma sensibilidade, cada celular é uma DPI diferente e tudo mais. Mas eu vou estar mostrando pra vocês minhas configurações internas, tá? Tanto do iPhone como do Android, né? Quem quiser aí ver, né? Que vocês são curiosos. Vocês são curiosos, ó, mano. Vocês querem saber a cor da tua cueca, né? Aí, é rosa, mano. Pronto. Vocês estão sabendo aí. Vocês são curiosos. Então, mano, eu irei vos mostrar, vos vejo os Fives, os Debugs, os Debugs, os Debugs, tá? Meu HUD, né? Minha Sense, minhas configurações, os Fives e Debugs onde eu tenho. Queria fazer uma máscara. Pode piripipim, piripipim. Enganei vocês. Não existe mágica nenhuma. Oh, céus! É simplesmente corte da edição. Oh, céus! Bora lá, mano. Deixa eu te falar merda aqui. Chegou esse gelo angelical. Um gelo angelical. Será que nós tentamos pegar? Nesse vídeo aqui não, porque não vai dar tempo, né? É capaz de ficar girando aqui umas 20 vezes e não vou conseguir pegar. É mais. Se vocês quiserem, ó, meus pequenos gafunhos. Posso eu, irei, vos tentar pegar, irei esse gelo aí, mano, em algum vídeo, né? Se tu quer que eu tente pegar aí, comenta aí nos comentários, né? Só pode, né? Não tem como comentar nos likes. Então, mano, comenta aí que eu posso estar tentando pegar esse gelo aqui. Esse HUD aqui, tá? Vou estar mostrando o uso do meu HUD aqui. Ah, dá pra tu pegar a porcentagem também. Vou estar passando cada coisa. Deixa eu primeiro colocar transparente aqui, ó. Pra vocês verem as coisas assim, né? E, mano, esse vídeo assim, assim que ele sair, eu vou estar soltando a porcentagem de cada coisa, tá? Lá no meu Instagram, tá? Soltando a porcentagem de cada coisa aqui desse HUD e também as minhas configurações e minha DPI, tudo certinho lá. Mas tá aqui, ó, mano. Aqui, ó, botão de pular, botão de agachar aqui, gelo. Botão de troca de arma aqui, de correr aqui, de atirar aqui, aqui, não sei o que. Botão de tacar o dedo no topo aqui, não sei o que, não sei o que lá. Aqui, tudo aqui certinho aqui, ó. Não sei o que, no debuxo, não é tempo. Tá aqui, mano. Esse HUD aqui é o HUD a qual eu uso e gosto de jogar quase todo dia ou todo dia. É esse HUD aqui, tá? A sensibilidade que eu uso aqui é isso aqui, mano. Tudo no 100, tá? Geral 100, tudo no 100. A mira da Blame, eu fico de 21 a 22, pra ter um controle maior. Essa olhadinha de lado assim, ó, pra tu olhar assim, ó. Opa, tudo bem? Essa olhadinha aí, né? Tu deixou tanto que tu quiser também, né? Eu acho que ninguém nem usa essa olhadinha aí, né? Mas tá aí, né? A sensibilidade, né? Controles, né? Não sei se vocês têm curiosidade, tá sabendo. Tá, mano, eu uso mira padrão, né? Só que o que que acontece? Às vezes eu gosto de, né? Dependente do momento, eu passo pra preciso em mira ou controle total. Tá, por quê? Que às vezes eu vejo que dá pra dar um capa, né? De controle total, né? Em vez de puxar a capa. Às vezes ele tá dentro de uma casa, fica botando só a cabecinha. Aí tu fica olhando assim, aí olha pra tu, aí tu olha pra tu. Ele vai lá e te escolha. Aí, filho da macubeira. Aí tu olha pra ele. Aí, cocagada aí. Aí, filho da macubeira. Aí, eu vou te pegar, hein, filho da égua. Aí, não sei o que. Aí vocês ficam brigando. Tá, hein, precisa de mira. Aí mira só na cabeça dele. Quando ele for mirar pra te atirar, puff, tu dá na cabeça dele. Né, eu faço isso. O botão esquerdo de atirar eu deixo apenas com a de mirar, né? Eu deixava sempre mais. Eu percebi que fica bugando a tela muito botão do lado esquerdo. O iPhone, tá? A DPI, né? Eu coloco aqui velocidade cursou móvel, 120, tá? É o modo de seleção, né? Eu jogava individual, já testei individual, refinado e preciso, né? O que eu deixei mais, né? Fico jogando, é preciso, tá? Então, preciso e 120 de DPI no iPhone. Nos outros aqui, né? Pra quem quiser ver, ó, controles, roteiros, ciclos, eu deixo 10 mesmo. Scaneamento automático, 0,5. Repetição, não sei o que, desativado. O comportamento do toque padrão, o item focado. Mano, tá tudo normal. Mano, aqui em cima tá tudo padrão. A única coisa que eu mexi mesmo, né? Foi aqui, ó. Só em aumentar a DPI do iPhone, né? Coloquei 120. Se eu não me engano, era 90, né? Eu coloquei 30, não sei. Aí coloquei 120, né? E preciso, tá? Pra iPhone. No Android, eu coloquei esse aqui, ó. Mais uma vez, fiz aqui minhas mágicas, né? De teletransportar. Eu debucionetei, mano. Aqui no Android, eu coloco aqui, ó. Quando eu vou jogar, né? No Android, eu coloco 800, tá? No Android, eu coloco 800. No caso, no Mi 9T, né? Olha o tamanho que fica aqui, né? Todo mundo já sabe isso aqui. Não é nada... Oh, que surpreendente, né? Diminui aqui, né? E, mano, eu tenho o costume... Deixa eu aumentar aqui, tá? Eu nem me lembro quanto é que tava. Colocar 420 aqui. Só pra mostrar uma coisa. Que eu sempre fiz, né? Pra melhorar o tanto a velocidade e desempenho. Eu não sei se afeta alguma coisa no Free Fire. Mas dizem que afeta, que é isso aqui, mano. Escala de animação, tá? Normalmente, o teu celular, ele vem com a escala de animação uma vez, né? Eu coloco a escala de animação 0,5 vezes, né? Todos aqui, ó. Escala de duração anima... Anima... Fives. Escala de animação de transição. Escala de sei o quê. Eu deixo tudo 0,5. A escala de animação aí. Já dizia o grande mestre Caio Awawa Chuky Chuky. Quem quer assistir o vídeo até aqui, tem que deixar o like, tá? E compartilhar esse vídeo aqui, mano. Então, metazinha de like, tá? Pelo menos 1.500 likes nesse vídeo aqui, tá? Metazinha fácil de se bater. Então, já o mestre Chuky Chuky, deixa o like aí, mano. É nóis, mano. Coisas, coisas que aconteceram nesse vídeo aqui, que aconteceram novamente. Onde se faz... Mas sem A, velho. Tô sem A, velho. Vou terminar esse vídeo aqui, senão eu vou morrer. É nóis.